E aí família, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aí na conta do Ângelo aí. Vamos ver o que a gente vai pegar no Caçada aos Prêmios. Novo evento da Garena aí. E vamos ver se a gente consegue pegar os dois projetos da incubadora. Lembrando que ele tem duas pedras já, beleza? Duas não, quatro pedras. Então vamos caçar os prêmios para ver o que dá aqui. A gente tem de dez giros e cinco giros. De um giro por dez diamantes, cinco giro por quarenta diamantes. Então como que funciona? Se eu pego um óculos, eu consigo pegar a caixa de calça. Da calça, né? Cinco óculos eu consigo pegar todos os prêmios, entendeu? Então é um treino, é um... É um evento muito fácil de estar coletando aí. O problema é você ter sorte para poder pegar tudo. Então eu vou começar com um de cinco giros. Então vamos apertar no óculos ali para ver se dá sorte. No óculos de cinco, né? Lógico, para ver que vai que dá sorte. Vamos apertar na cabeça dele também. Vamos dar uma largada nesse troço. Não quero tanto. Vamos ver o anúncio aqui, como que funciona. Aqui, ó. Um óculos caixa da sorte. Dois óculos melodia. Três óculos elementais da terra. Quatro óculos projeto esquadrão. Cinco óculos pacote doutor sanidade. E vamos aqui. Agora acho que vai dar, quer ver? Vamos no óculos. Tô apertando no óculos, viu família? Agora vamos ver se vai dar certo, né? Aqui, ó. Cinco giros. Não me lembro... Não, um pouquinho. Não me lembrar, não. Ó, acho que não veio. Já começamos mal, hein? Mas tá bom. Dá para a gente trocar os prêmios por outra coisa depois. Vamos ver a mochila. Aí, ó. Dá para trocar tudo. Escolher todos. Trocar por um giro. Não quero trocar. Vamos agora. Tá achando que esse 300 diamante aqui vai embora sem pegar nada, hein? Mais um. Vindo vinho óculos, eu paro. Não veio. Vou parar. Não veio. Esse óculos é difícil, né? Eita, óculos. Cadê você? Não veio. Vamos ver o que está na mochila. Se eu escolher todos, dá para trocar para o... Oito giros. Tem as caixas de arma que eu não quero. Vou trocar por oito giros. Aí, eu ganhei um óculos. Já deu sorte, hein? Escolher todos. Mais um óculos. Aí, ó. Dois óculos. Mais um óculos. Três óculos. E aí, família? Falta dois óculos para dar certo. Vamos ver se dá ou não. Vamos pegar a mochila de uma vez. Mais uma. A gente vai dar dois giros de... De 40 e o outro giro de 5. Falou? E um giro por 10. Então, vai dar dois... Vai dar 5, 10, 12 giros que vai dar agora. Vamos ver. Não me lembra. Agora eu tiro. Tem óculos? Ah, lá. Opa. Eu vou trocar, né? Antes de eu escolher tudo que eu não quero. Eita, não veio. Errou. Vamos trocar enquanto der. Também não deu fragmento. Isso aqui já não dá para trocar. Não dá. Mais um. O último giro, hein? Um óculos, gente. Pelo amor de Deus. Vamos mais um. Aí, galera. Não mandou óculos. Nossa senhora. Agora vamos lá trocar, né? Uma mochila. Dois giros. É o último. Ah! Deu ruim. Não deu, galera. Foi mal. Mas... Pegamos três óculos. Quase que deu. É para trocar para o último giro. Deixa eu ver se a gente consegue ter sorte. Gente, eu quero... Eu quero o projeto. Quero o projeto. Se vim com esses dois... Dois óculos já estava bom. Mas não vai dar. É muito essa cara. Eles jogarem. Um, dois, três e... Fecha o olho. E... Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Ferro, Jesus. Não dá, tá vendo? Ficamos com isso aí, galera. Pegamos a mochila. O paraquedas. E a caixa de calça. Mas... Um ou dois óculos. A gente pegava... O projeto. E a skin do personagem. Mas... Não deu certo. Então... Fica para a próxima tentativa. Vamos na caixa. Queria até que o ver... Até que o ver... Cadê? Ela aqui, ó. Não sei o que povo acha nela, né? Mas... Vamos ver o quê? Uma calça. Uma mulher. Agora vamos ver se nós pegamos essa pecuária permanente. Hum... Deixa eu ver. Vamos ver. Vamos abrir uma por uma agora. Essa aqui já tem, então. Mas não faz de graça. Ah, não. Tem, não. Ai, ai. Eu não era para abrir essa, não. Abriu a caixa errada. Não veio. Também não. E azar. A última chance. Também não veio permanente. 24 horas. Vamos lá ver o paraquedas. Coleção. Vamos ver a mochila. Cadê a mochila? Essa. Deixe, ceia. Só Deus. Paraquedas é isso. Pelo menos o paraquedas é bonito. Vamos equipar. A arma. Mas ganhou essa. Essa eu já tinha. Então não vou nem equipar. Eu vou equipar essa aqui. Eu quero ser aqui o bonito. Fundo log. Isso. E... Vamos aqui. Peguei. Olha pra você ver. Três óculos. Volto mais um. Dois óculos. Se você pegar. Os dois projetos. E o negócio. Faz. Aí. O que que veio aqui, ó. Deu ruim, tio. Vamos ver o que que foi pro cofre. Não deu nada. Então é isso aí, família. Se inscrevam no canal. Deixem o like. Obrigado aí. Quase que eu consigo tá pegando os óculos tudo aí. Mas pode ter certeza. Depois a gente pega. Quatro dimas. Tem certeza. Então falta aqui. Falta dois óculos. Cadê os prêmios que a gente ganhou? Ó. Sacanagem, né, velho? E eu ainda troquei tudo que eu ganhei pelo giro aí. Tem que colocar mais dima pra poder tentar pegar essa isquinha. Ou então um projeto. Por causa das quatro pedras que eu tenho. Vamos lá no sorte real e rodar lá pra ver se a gente pega. Pelo menos essa nova isquinha aqui, ó. Pacote Vingador. Ou o Cubo Mágico, né? Aqui rola. Acabei de gastar o diamante negar, né? Não deu nada. O roleto tá muito rompado. Esse é isso. Cartão de desconto eu já tenho uns trezentos dele. Só tem aí. Só o cartão de desconto. Se você já recebeu aí mais de dez cartão de desconto, deixa nos comentários aí que eu vou saber. A galera tem que dar um jeito nesse tranhinho aqui, pelo amor de Deus. E... Aqui, ó. É o bug do Cubo Mágico, que não vai vir. Faz isso tudo pra não vir nada, né? O bug. Amarroiado. Se tivesse gastado na incubadora, provavelmente ia vir só ouro. Eu acho que na incubadora eles tinham que tirar a comida do pet, que é desonesto. Se você gastar tanto o dino por causa da comida dessa. E os emblemas. Aí ia ficar bom. Mas valeu, galera. Até o próximo vídeo. Eu sou o Mágico Playter do Game, que fica sentada no trono. Aí... Nobrou o apelão. Não. É terror o apelão. Aí... Terror o apelão. Ô, Bainarinho. Tá rindo de quê? Solta o som. Aí... Terror o apelão. É nóis. Sabe, galera. Deixa o like. E... Fui. E... Gala. E... 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 E...